...a realidade por trás dos muros do prédio construído para abrigar os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Um presídio de segurança máxima dominado pelo crime organizado. Presídio de segurança máxima Laércio Pelegrino, mais conhecido como Pangu 1. Aqui você vê imagens feitas em agosto de 1988, pouco antes da inauguração. Pangu 1 foi projetado com quatro galerias, cada uma com doze celas individuais. O que teoricamente garantiria isolamento total para os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Teoricamente. As imagens que você vai ver em instantes mostram claramente que o termo presídio de segurança máxima não se aplica a Pangu 1. Ainda mais quando entre os detentos está um chamado Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Estas imagens são do dia 5 de agosto, quando agentes fizeram uma operação pente fino em Pangu 1, à procura de celulares e drogas. Estamos na Galeria A, ocupada por Fernandinho Beiramar e mais onze traficantes de sua facção. Ao ser informado da busca, Beiramar impõe uma condição. Não quer abuso de autoridade ou esculacho, como ele diz. Os agentes entram na cela de Beiramar. As paredes são decoradas com imagens de guerrilheiros e traficantes famosos, como o colombiano Pablo Escobar, ex-barão da cocaína. Do lado de fora, no pátio, enquanto aguarda o fim da revista, Beiramar confraterniza com integrantes de sua facção, que ele não costuma encontrar. São bandidos que ficam em outra galeria de Pangu 1. Os traficantes se abraçam e, claro, aproveitam a oportunidade para trocar informações. Do lado de dentro, os agentes fazem algumas descobertas. Mais de cem telefones celulares, drogas, balanças de precisão, escadas de corda, que poderiam ser usadas numa fuga. E mais. Veja a que ponto chegamos. Um pé de maconha. Os traficantes estavam fazendo plantio de drogas dentro de um presídio de segurança máxima. No pátio, agora, são os bandidos da facção rival de Beiramar, que estão no banho de sol, enquanto os agentes continuam com a operação Pente Fino. Este aí, deitado de barriga para cima, é Celsinho da Vila Vintém. O homem de boné amarelo é Arnaldo Pinto Medeiros, ou E. Ele percebe que está sendo filmado e acena para a câmera. Mas ele está nervoso. Anda de um lado para o outro, como se soubesse que algo estava para acontecer. Esta é a última imagem do traficante vivo. Quarta-feira, 11 de setembro, 8 horas da manhã. Em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, Fernandinho Beiramar e seus parceiros rendem os agentes penitenciários que faziam a contagem dos presos. Eles saem da Galeria A e passam primeiro na sala da guarda, junto ao portão principal. Como você imagina que seja a sala onde ficam os homens responsáveis pela vigilância dos bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro? É assim. Um único monitor de televisão. Instalações precárias. Pelos estilhaços dá para ver que o vidro de proteção não é blindado. Isso aqui são os beliches onde os agentes penitenciários dormiam. Desses armários totalmente destruídos, Beiramar e companhia retiraram mais armas e munição. Só então partiram rumo à Galeria D, onde ficavam os detentos de uma facção rival. Entre eles, Reinaldo Pinto Medeiros, ou E. Isto é o que sobrou da galeria depois da passagem de Beiramar e seus comparsas. Estas imagens foram feitas na manhã da quinta-feira, dia 12. Pouco depois do fim da rebelião, que aterrorizou o Rio de Janeiro. Portões de aço, construídos especialmente para uma penitenciária dita de segurança máxima, estão no chão. Veja no detalhe o aço retorcido. Aqui o que restou da dobradiça na porta da cela. Ao fundo, o primeiro corpo é Eupídio Rodrigues Sabino. Esse outro é Vanderlei Soares, o Orelha. E esse último é Carlos Alberto da Costa, o Robertinho do Adeus. Pela posição dos corpos no fundo da galeria, supõe-se que os três foram mortos a tiros quase ao mesmo tempo. Este corpo carbonizado é de Reinaldo Pinto Medeiros, ou E, o ex-todo-poderoso de 35 favelas do Rio. Condenado a 277 anos de prisão pelos mais variados crimes, o E terminou assim. Enrolado num colchão e queimado vivo dentro da própria cela. Uma imagem mostra no chão de um banheiro vários vidros que provavelmente continham álcool ou outro combustível, usado para atear fogo no corpo de Uê. As imagens sugerem que o combustível já estava na galeria antes do massacre. Celsinho da Vila Vintém, antigo rival de Beira Mar, também estava na Galeria D, e chegou a ser dado como morto na tarde de quarta-feira. Em circunstâncias também não totalmente esclarecidas, ele escapou da chacina. Supõe-se que ele tenha virado a casaca e jurado fidelidade ao bando de Fernandinho Beira Mar. Estas foram as armas usadas no motim. Quatro pistolas, uma escopeta. Esta pistola 9mm de fabricação austríaca tem até mira a raio laser. O número de patrimônio mostra que a escopeta calibre 12 pertencia aos agentes penitenciários. E isto é uma bomba de fabricação caseira que não chegou a ser usada. Durante as 23 horas que durou a rebelião, os oito reféns, seis agentes penitenciários e dois operários que trabalhavam numa obra em Bangu 1, ficaram amarrados a botijões de gás na entrada principal das galerias. Estas gravações inéditas mostram como foram tensas as negociações para a libertação dos reféns. Você tem que entender, você tem que entender que nós não somos mercadorias do governo, não. Entendeu? Eu tenho família, todo mundo aqui tem família, pô. Fernandinho Beira Mar levanta o tom de voz. Tudo resolvido, era só ensinar essas duas reivindicações. Nós já íamos consultar dois, dois reféns e começar a negociação. Então é tudo certinho, tudo certinho. Às 7h15 da manhã de quinta-feira, depois de muitas horas de negociação, Fernandinho Beira Mar e parceiros entregam as armas. Um a um, os amodinados vão saindo. Este aí é Ratinho, um dos assassinos do jornalista Tim Lopes. Este é Marcinho VP. Por último, sai o líder da rebelião, Fernandinho Beira Mar, sempre acompanhado de Chapolin, o seu homem de confiança. Estas imagens agora mostram o bando descansando tranquilamente na quadra de esportes de Bangu 1. Nenhum deles está algemado. Esta foto, já famosa em todo o Brasil, mostra Fernandinho Beira Mar sorrindo, 24 horas depois de comandar um massacre dentro de uma cadeia. Depois de mais esta demonstração de ousadia do poder paralelo no Rio de Janeiro, surgem várias perguntas, todas sem resposta até o momento. Não foram encontradas picaretas, marretas ou qualquer vestígio de bombas detonadas. Como que esses homens, visivelmente fora de forma, conseguiram derrubar portas de aço construídas especialmente para o que se dizia ser um presídio de segurança máxima? Como que agentes penitenciários treinados para cuidar de bandidos de alta periculosidade se deixam render num procedimento de rotina como a contagem de presos? Como que armas sofisticadas como essa pistola austríaca de 9 milímetros conseguem passar para as mãos de detentos num presídio dito de segurança máxima? De onde veio o álcool usado para queimar o corpo de Uê? Como que traficantes conseguem plantar maconha impunemente dentro de uma penitenciária? Enquanto tudo isso acontece em Panguú, veja você o que o morador do Rio de Janeiro é obrigado a enfrentar cotidianamente. Esta rua fica no bairro de Senador Camará, zona oeste da cidade. São 10 horas da noite de um dia como qualquer outro, no fim de semana. Ônibus passam de um lado para o outro, levando jovens para o baile. Mas repare só onde eles estão. O que vem agora é o que chamam de bonde, uma comitiva de traficantes com todo tipo de armamento. É a primeira vez que uma equipe de TV consegue registrar imagens como essas. São traficantes do Morro da Coreia e fazem parte da mesma facção criminosa de Uê, o bandido queimado vivo por Beiramar em Banguú. Repare nas armas, pistolas e fuzis que eles ostentam do lado de fora do carro. Depois passa mais uma moto. Veja o tamanho do fuzil 762 que está com o homem que vai na garupa. E o mais impressionante, eles desfilam sua ousadia diante de mulheres e crianças que já não se assustam com o poder do tráfego. As cenas se repetem no dia seguinte. O carro usado no bonde desta vez é uma picape. Os traficantes passam tranquilamente pela rua, como se estivessem fazendo a ronda, como se fossem a polícia do lugar. O que fazer? Qual será a aproximação do crime organizado? O poder paralelo do Rio de Janeiro. Esta é uma situação que vem de anos no Rio de Janeiro. E ontem, o Fantástico ouviu três agentes penitenciários de Banguú. Eles afirmam, naquele presídio, com dinheiro, o bandido consegue tudo o que ele quiser. Você tem hoje um preso como o Fernandinho Beramá, que ele não está lá dos dedos, ele pode colocar um carro dos mais caros possíveis, repleto de dinheiro dentro do carro, e entregar na mão do agente penitenciário, simplesmente para ele poder dar um telefonema. O agente, ele tem que ter moral, ele tem que ter... ele tem que saber o que quer. E porque ali, ele é toda hora, 24 horas, durante o seu serviço, ele é aliciado, com muito dinheiro. No leilão para corromper os funcionários de Banguú, os lances são altos. Me chamaram para facilitar a fuga. Me chamaram e me... Poxa, funcionário, eu ofereço 500 mil reais para o senhor facilitar a fuga. Este agente diz que as ofertas dos bandidos incluem até mesmo apartamento de frente para o mar em Ipanema. Um preso queria credenciar uma visita. Como o funcionário não credenciava esta visita, ele foi e informou que tinha um prédio na Vieira Solto, que este funcionário poderia escolher o apartamento que ele quisesse, menos a cobertura, mas que credenciasse a visita dele. Mas não é apenas a conivência de agentes penitenciários que facilita a entrada de armas e celulares em Banguú. Você consegue imaginar um presídio de segurança máxima sem detectores de metais? Hoje em dia, os detectores de metais estão todos quebrados. Aquela unidade, desde que foi inaugurada, nunca teve uma manutenção. O estado de penúria a que se reduziu Banguú atingiu níveis constrangedores. A direção do presídio chegou a pedir dinheiro ao governo americano. Em ofício enviado ao cônsul dos Estados Unidos no dia 22 de agosto, o então diretor do DESIP pede uma doação de qualquer valor para comprar computadores, impressoras, mesas, cadeiras, aparelhos de ar-condicionado e móveis de escritório. Chegamos ao fundo do poço, o DESIP foi escrachado, os agentes penitenciários estão sendo escrachados, e nada é feito. Obrigado. 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 Obrigado.